Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, esse é o 1995 de hoje. Domingo 10 de junho de 2012, vamos ao lancheço. Na revista já é, eu bato nele e ele me bate, você vai saber a respeito do casal Fernanda Souza e Tia Quim. Ainda no Jornal Dia, 20 ideias para um rio mais verde. E mais, mulher não associa mais sexo a amor. E mais, na sessão ataque, Mengo volta a sorrir. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site of the ship, e com algumas notícias do protejo da transmissão do ar. Hoje tem o seu curinha da promoção cozinha. Diga a sessão de noite. E mais, é... Hoje, vamos moçar um curinha no dia. Então, 16 mais 19, 90, você receberá um jogo de pós-hermédicos e um produto editorial. Yes? Muito bem. E o Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias de você vai saber. Vamos mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante HidraMais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. HidraMais. Uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AN1090 KHz, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Minha Dinha A loura e a garrafa de Coca-Cola Era uma vez uma loura. Ela estava na rua com uma Coca-Cola de rosquear na mão. Aí ela estava tentando abrir a Coca-Cola, puxando o tampinho. Então um homem passou perto dela e disse Tem que torcer para a garrafa. Então a lua colocou a garrafa no chão e falou Vai Tantinha, vai Tantinha, vai Tantinha As notícias, por favor Vai, vai Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia 20 ideias para um Rio mais verde Conferência Rio mais 20 começa esta quarta-feira Mas caiocas já discutem e praticam ações saudáveis ao meio ambiente Conheça as iniciativas de ONGs nos quatro cantos da cidade Do Alemão a Ipanema Detalhe nas páginas 3, 4, 5 e 6 do seu Jornal do Dia Na coluna do Padre Geraldo Manzotti, na página 39 Em relação a dois Conselhos para os casais que, em meio a brigas, pensam em se separar Na página 38, na coluna de Zíbia Castellareto Força do Espírito Quando seu corpo dorme, o Espírito pode sair dele e viajar pelo mundo astral Mulher não associa mais sexo ao amor Pesquisa revela que elas estão cada vez mais fazendo sexo só pelo prazer Com a consultora Joana Vieira Alves Detalhes na página 8 do dia No caserno de emprego do dia, a chegada de novas indústrias Vai abrir 20 mil vagas no setor automotivo no Rio Na página 37, na sessão Saúde Médicos recomendam que idosos brinquem com videogame para estimular o cérebro Nas páginas 26 e 27, na sessão Economia Trabalhador que leva marmita Economiza até 4,6 mil reais por ano em alimentação É o meu caso Eu levo marmita para o trabalho Eu trabalho na Maxfal em São Cristóvão Sou assistente técnico de informática Na capa do caderno de baixada Caxias e Nova Iguaçu ganham polos de combate à alergia Tratamento gratuito Nas páginas 48 e 49, na sessão Ataque Brasil sai na frente Mas Messi atropela e garante a vitória da Argentina por 4 a 3 Inclusive, Messi fez 3 gols Se não fosse o Messi E se não fosse o juiz que não deu 2 pênaltis Pavorecendo o Brasil, hein? E o Neymar derrubado Nas páginas 42 e 43 da sessão Ataque Mengo volta a sorrir Lówe abriu placar para o alívio do time rubro negro Após dias de sofrimento, o Flamengo venceu pela primeira vez no Brasileiro Ao bater o Coritiba por 3 a 1 no Engenhão Lówe, Luiz Antônio e Hernani Marcaram Na revista Jaé Eu bato nele e ele me bate Fernanda Souza disse que nos trem de luta Ela e o Tiaguinho deixam cair de lado É uma beleza, brinca Eles conseguiram um brecha na agenda E vão passar o dia dos namorados juntos Ainda na Jaé Marco Naninha disse assim O que interessa se você é gay, gordo ou mago E agora, as notícias do site ProtejaSusFilhos.org Sacerdote Manoel Carreira Desprestigia Galileu e as cientistas Padre jesuíta Manoel Carreira Desprestigia cientistas Pelo A igreja católica tem um observatório Por quê? Para nada De acordo com declarações do padre jesuíta Manoel Carreira De empresa E que afirma que a astronomia tem orgulho de ser perfeitamente inútil Uma, por se dedicar a ela E outra, não vai ficar rico Então, de acordo com esta Padre, de acordo com este padre Só é alcançado se a riqueza é útil na ciência Não há dúvida de que este padre católico é teimoso E suas conclusões são de que As pessoas não estudam a realidade histórica É incapaz de pensar criticamente E aceitar que é dito Se ele disser algo muitas vezes E torna-se verdade Acaso não é assim A maneira que funciona o dogma católico? O Vaticano sempre foi contra a ciência Negou as verdades comprovadas Atacou cientistas mais ilustres Perseguiu aqueles que não pensam como editam Evolução? Big Bang? Galileu e Copérnico? Eles são inimigos da escravidão católica E você? Você quer ficar no Vaticano escuro? Rafael Endane Preveteu a morte de osta dor em Roma Se profetiza a destruição de Roma Por um terremoto no próximo 11 de maio Que não aconteceu Foi ano passado Mas não aconteceu Itália Todos os romanos estão com medo De acordo com o mx.notices.irru Se não a psicose É algo muito semelhante Muito semelhante Rafael Endane Previu que Roma Em 11 de maio de 2011 Sofreriam um terremoto devastador E já Endane Teve sucesso com várias suas previsões anteriores Alguns não acreditam em profecia E outros já tinham fugido E a profecia não é a única Bendane Há outros que Mas realmente confiáveis E é a Bíblia que diz que o Vaticano Que na época Vaticano Que na Bíblia se chama de Babilônia É destruída por um incêndio E o que é melhor Um incêndio após um terremoto E isso não pode tomar como uma piada Já que o mesmo Jesus Cristo O meu doutor O seu Luiz de Ressus Mirada Confirmou Será que teremos um terremoto De quarta-feira de 11 de maio Do ano passado Não sei Talvez a data seja outra Mas sobretudo O Roma e o Vaticano Serão destruídos Serão destruídos É a data é outra Mas Não foi em 11 de maio do ano passado Com certeza não foi E agora As notícias do site O Fuxico Paulo Fernandes Diz que a Dora ia jogar futebol Com o Neymar Cantora participou de quadro Domingão Faustão E foi elogiada pelo craque Durante a participação Do programa Domingão Faustão Domingo passado Dia 3 Paulo Fernandes Revelou que a Dora ia bater Uma bolinha com o Neymar A declaração foi uma resposta Da cantora Ao seus rios do craque Já que ela foi o destaque Do quadro galeria Em que famosos Prestam homenagem aos seus ídolos Admiro como todo mundo Pela voz linda Pela música dela Lá no Santos Todo mundo gosta muito Sempre escuta em momentos Bem calmos Tranquilos Ah E em momentos românticos também Ela é linda Declarou Neymar O ator Heriberto Leão Afirmou que Destruiu o amor Graças a uma música Da sertaneja É muito especial Porque era o tema Do filho do diabo Constantinha Na novela Paraíso No remake Na novela Paraíso Ela ainda não era tão famosa Mexeu com todo mundo Principalmente comigo E com a Natalia Gil Aquela música Contava histórias Contava histórias Dos nossos personagens Conheci o amor Verdadeiro através Do Zeca E a trilha sonora Dessa descoberta Foi Paula Fernandes Deborah Seco Foi outra celebridade Que rasgou o cedo Para Paula Quando Roger Meu marido Se mudou para Belo Horizonte Para jogar no Cruzeiro O cedo do carro dele Acabou sendo O da Paula Fernandes Temos um amigo Produtor E o Roger Pediu para ele Trazer um cedo A toro a Fábio Ele trouxe dois Porque ela mandou um Para ele E um para mim Achei ela muito respeitosa Fiquei mais fã ainda Ele declarou Não bastassem as homenagens A cantora recebeu ainda Um disco de platina Por vender 250 mil cópias Do álbum Meus Vincanos Que foi recentemente lançado E agora A última do jornal André Morim E a última do jornal André Morim Jornal cheio de notícias Até o fim Laria revela Como foi lutar Contra a doença de laia O cantor Miscana Conta a suspeita E confessa Pensei que eu fosse morrer Nem só sucesso É permeada Da vida de Thalia A cantora Miscana Vem a público Confessando o grande pessoal Foi vítima da doença de Lyme A enfermidade Acometeu a estrela Em um período vulnerável De seu estado físico Logo após o nascimento Da filha Sabina Ela revelou Ao jornal La Opinion Que há alguns anos Foi picado Que o carrapado Causador da doença A princípio Pensou Tratar-se De um pequeno incidente Mas sua saúde Se teveu pouco tempo Depois com a manifestação Da infecção Atei Antônio do seu corpo Acho que foi infectada Em uma área Bem arborizada Onde costumava ir Gosto de fazer exercício Só a área livre E claro Onde há mais árvores E campos É onde tem Uma maior propagação De carrapaços Acho que isso aconteceu No último mês de gravidez Quando o doce Me sentiu extremamente Cansado Perdaços musculares Soares Talia Confissou Temer Por sua vida Durante o período E difícil Que enfrentou O estágio Avançado Da doença Chegou a provocar Parecia total Em sua rotina diária Disse ao meu marido Venha me ver hoje Este é o último dia Que ficarei de pé E sair dele Porque sinto Que vou morrer amanhã É terrível Você não consegue Controlar a dor Se apavor Agora recuperada A cantora Decidiu compartilhar Sua experiência Para ajudar aqueles Que sofrem com a doença É uma enfermidade Que ataca o cérebro Às vezes você perde a bala Não pode se mover Nem levantar da cama Quando você a contrai Tem uma mudança Total e radical Em sua vida Como acontece Com os diabéticos Com o Lyme Você tem de mudar Seu estilo de vida Sua alimentação Tem uma rotina mais natural Saudável E pensamento positivo A conseguir Muito bem Muito obrigado Por acompanhar E por audiência João André Mourinho Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se você quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia A tua vida Abençoada e abençoada A cobertura A gente fica contigo Assim é Aba pai Fui Fui